É o Podproziar, o podcast da Record TV Goiás no canal da Record TV Goiás no YouTube. Pessoal, é um bate-papo super descontraído sobre vários assuntos, vários temas. E nessa toada de que completa-se aí um ano da captura e morte do bandido Lázaro Barbosa, naquela que foi uma caçada, talvez a maior caçada policial já registrada pela crônica policial no estado de Goiás, mais de 270 policiais de Goiás, DF, vários dias, poeira, chuva, sol, noite, enfim, tudo misturado até que esse bandido foi capturado. E naquele tempo as pessoas acompanhavam tudo isso como uma série policial, acompanhando ali em tempo real, capítulo a capítulo, episódio a episódio. Pra falar sobre isso hoje, tá aqui comigo o psicólogo jurídico Chouzo Abe. Primeiramente, tudo bem? Olá, um prazer estar aqui com você. Chouzo, você esteve com a gente no programa Cidade Alerta, no especial de um ano, sobre o caso Lázaro. E desde aquele tempo você sempre vinha, né, aqui, dar entrevistas, falar, tentar fazer essa análise de forma simples pras pessoas de casa, tentar entender um pouco a cabeça do bandido. Mas hoje eu quero te desafiar a gente não falar da cabeça do bandido, não. Cabeça do bandido, né, ele já foi capturado, foi morto, isso aí é um caso agora pra estudos. Mas a cabeça do povão, por que as pessoas, elas se identificavam tanto com aquela história, porque todo dia recordes de audiência, as pessoas acompanhando aquilo ali, como se fosse uma série policial, o que você acha? Branquinho, o Lázaro foi um grande desafio pra sociedade de modo geral, ele foi um desafio pra polícia, ele foi um desafio pra inteligência, ele foi um desafio pra mídia e ele foi um desafio pra nós também, profissionais da área da psicologia jurídica, forense, que estudamos esses casos. Ou seja, ele traz uma curiosidade, ele tira a gente do nosso conforto e faz a gente ter que entender o movimento dele, que não é um movimento que dá pra controlar, não é um movimento que dá pra prever. E com tudo isso, a sociedade vai gerando uma curiosidade, e ao mesmo tempo, porque houve ali crimes envolvidos naquela situação, onde quando se escuta um crime, dentro de nós começa a existir um desejo por justiça, um desejo por solução, um desejo de ver que aquela pessoa que cometeu aquele crime pague pelo erro dela. Então isso incita dentro de nós sentimentos e emoções que muitas vezes estão guardadinhos, estão quietos lá dentro, mas que a partir de uma notícia da televisão, isso suscita em nós o desejo, o desejo de ver a solução. Então aquela situação de dia após dia sendo narrado pela televisão, vocês trabalhando, passando madrugada, indo também pro meio do mato, tudo aquilo vai fazendo a sociedade querer chegar ao fim. É como se fosse realmente uma novela, um filme, onde a gente quer ver o capítulo final e ver aquela solução acontecendo. E é, porque essa história teve todo o enredo ali do drama, digamos assim, que já é antigo, desde o início do cinema, com os irmãos Lumière e tudo, e tinha ali um bandido, os mocinhos, digamos assim, as vítimas, as pessoas a serem salvas. Então esse enredo de drama que você acha que é o que prendia as pessoas? Sim, com certeza. Acho que você já está dando até uma boa ideia para os produtores, para quem faz filme, para quem corre atrás. Mas é uma história fantástica, no sentido histórico do seriado. Porém, o que eu acho que nós temos que analisar é que a sociedade, ela clama por justiça. A sociedade, ela quer ficar bem. E alguma pessoa que atrapalhe esse bem-estar, que incomode esse bem-estar, que ameace esse bem-estar. Mas tem o outro lado da moeda. Porque assim como a gente assiste ali um filme, uma série, algo que, uma novela, que tem o mocinho, tem muita gente que torce para o vilão. Você acha que nesse caso, tinha gente torcendo para um desfecho ali, torcendo para o vilão, para o Lázaro? Claro, com certeza. Olha, eu trabalhei no sistema... O que explica isso? Eu trabalhei no sistema prisional durante muitos anos. E lá existem televisões. Então, quando tem algum bandido correndo e fugindo da polícia, existe uma torcida imensa para esse bandido se safar da polícia e conseguir escapar, porque ele se vê naquele lugar. E as pessoas na sociedade que estão torcendo também pelo sucesso de um Lázaro da vida, são pessoas que lá no fundo também tem aquele desejo de cometer o que o Lázaro está cometendo, mas ele não tem coragem. Então, ele fica só aqui na fantasia, na expectativa. E a fantasia, Branquinho, é o lugar onde eu também me realizo. Eu posso não realizar concretamente o ato, mas se na fantasia eu realizar, isso já me traz uma satisfação, já me traz ali uma tranquilidade no coração. E você acha que, por exemplo, essa facilidade que a gente tem hoje, ali eu trabalhava, ali tem as imagens, eu trabalhava com uma mochila, um equipamento desse tamanho aqui, que eu conseguia transmitir em tempo real o que eu estava vendo. Eu ia narrando, na minha cabeça eu ia narrando um filme de ação, só que era a verdade, o que estava acontecendo. Você acha que isso ajudou a criar todo esse enredo também para as pessoas acompanharem? Com certeza. Vocês da mídia estão tendo uma tecnologia hoje muito maior, onde vocês literalmente estão ali, podendo ficar 24 horas por dia acompanhando, e movimentando toda uma estrutura como essa, que por trás disso aqui tem muita gente trabalhando, movimentando tudo isso para a sociedade acompanhar aquilo. E nós queremos ver o final. Aí que está. À medida que a mídia ia passando, suscitava dentro da sociedade, suscitava dentro de nós, até mesmo de nós profissionais, quando isso vai acabar? Quando isso vai acabar? E nós queremos que isso acabe logo e acabe da maneira que a gente, como se a gente pudesse ou desejasse escrever o fim. Eu quero escrever o fim. Qual é o fim? O Lázaro sendo pego. E aí isso aconteceu, de uma maneira onde ele acabou falecendo, morrendo, mas foi aquele momento do ápice, o nosso desejo sendo concretizado naquele lugar. Na sua área, que é psicologia, jurídica, forense, e na minha, que é a reportagem policial. Eu defino dois tipos de bandidos que as pessoas acabam acompanhando a procura da polícia. Um é o bandido clássico, que comete crimes e dá pinote na polícia, digamos assim, e aí isso causa aquela vontade de observar. E o outro é o serial killer, o psicopata, né? Porque as pessoas acabam acompanhando qual que era o modus operandi dele agir. Você acha que o Lázaro, como bandido, ele juntava esses dois perfis? O Lázaro confundiu um pouco nós, estudiosos, porque quando a gente estuda sobre psicopatia, serial killer, vem muito estudo que vem dos Estados Unidos, da Europa. No Brasil, infelizmente, nós produzimos poucos conteúdos científicos. E eu tenho dito que o psicopata brasileiro, o serial killer brasileiro, ele não se enquadra exatamente naquilo que os Estados Unidos e a Europa trazem pra gente. Então, nós ainda precisamos de estudos. O nosso aspecto cultural acaba diferenciando. Sim, porque, por exemplo, Branquinho, nos Estados Unidos, a criança tem acesso à internet, assim que ela nasce, ela já tem internet dentro de casa. A nossa realidade brasileira, tem muita gente que não tem luz dentro de casa, não vai saber ler lá pra frente. É um serial killer, é um psicopata diferente. E nós ainda não conseguimos identificar, porque os estudos, existem poucos investimentos, porque precisa de pessoas que investam em estudos, queiram saber sobre isso. E aí, nós estamos ainda patinando, querendo entender como é que é o serial killer e o psicopata brasileiro. Existe uma expressão em inglês, chama mass murder, que é o assassino que mata em massa. É aquele que chega num lugar e mata várias pessoas de uma vez só. O Lázaro começou a aparecer esse assassino em massa, mas, ao mesmo tempo, ele fugia. Psicologia, ou seja, a gente ficou meio confuso se ele era um serial killer, se ele era só um psicopata, se ele era um mass murder. O que ele era? A gente não conseguiu identificar. Mas seria uma grandíssima importância termos políticas públicas que focassem em pessoas como essa, porque, eu te digo, infelizmente, temos outros Lázaro na sociedade que ainda não descobrimos. Segundo o CNJ, só de bandido foragido, ou contando com benefícios, são mais de 500 mil. Olha só. E aí, o Lázaro já vinha cometendo crimes, né, ali. Estupros, mortes, tudo isso. Você acha que esse caso só virou o que virou? Porque aí o Lázaro, provavelmente amando de alguém, vai lá pra afugentar uma família, algo assim, só que aí, esse aspecto dele, psicopático, talvez, ele mata quatro pessoas de uma família de uma vez. Por isso que o caso virou o que virou? Senão, o Lázaro poderia estar apontando até hoje, sem ter virado essa percepção toda. É possível que ele ter matado todos de uma vez, só não tenha sido um planejamento, não tenha sido um desejo antecipado. Mas que ali, no decorrer da situação, ele se viu na necessidade de matar os quatro e depois não matar mais um caseiro. Isso mostra um despreparo, um descontrole desse bandido. E isso nos chama muito a atenção, porque, geralmente, um psicopata, ele tem uma frieza de falar assim, eu vou lá fazer o que eu preciso fazer. e, no meio do caminho, ele tem que mudar o planejamento dele, mostra uma desorganização até mesmo psíquica. A pessoa faz uma tragédia dessa e não se importa com essa tragédia. Então, realmente, é um lugar desconhecido para a gente que precisamos estudar, porque, Branquinho, infelizmente, isso não é uma profecia, mas daqui a pouco nós vamos estar falando de outros. Você estará aqui trazendo notícias de outros Lázaro, de outras pessoas que morreram dessa forma. E o Lázaro foi quem foi noticiado. E aqueles que não são noticiados, que a gente não sabe o que está acontecendo por aí afora, e que a mídia não chega lá. Existem esses também. dois casos marcaram a crônica policial goiana. Dois casos, para mim, totalmente diferentes. Em 96, Leonardo Pareja, que era um bandido que não matava, pelo menos não se há registro na crônica, pode ser que ele já tivesse matado, mas ele falava que não matava. Era um cara charmoso, era um cara que falava bem, e deu o pinote na polícia. Aí, vinte e poucos anos depois, tem o Lázaro Barbosa. Dá para fazer alguma comparação? Porque, para mim, o Lázaro Barbosa não tinha um pingo de charme, como Pareja, não falava bem, ninguém nem viu a voz desse cara, matava, era extremamente cruel. Por que acabou acontecendo essa comparação? Pareja, eu acho que... Se você me perguntar quem é mais perigoso, o Lázaro ou o Pareja, eu acho que o Pareja. Sério? Por quê? Não, agora eu fiquei curioso. O Pareja é aquele que não vai sujar a mão de sangue, mas é aquele que vai te convencer a você sujar a sua mão. E quantos o Pareja não poderia ter convencido a sujar a mão? O Lázaro, ele matou, sei lá, infelizmente quatro, cinco pessoas, não sei, no decorrer da vida dele, mas o Pareja da vida pode convencer cinco, seis, sete a matar várias outras pessoas. Então, é um tipo de psicopata que tem o poder de convencer e até mesmo controlar a mente de alguém que é influenciável. Porque não são todas as pessoas que são influenciáveis. Então, aquele que não suja a sua mão, mas influencia o outro, ele pode fazer isso com várias outras pessoas. Então, imagina dentro de um meio de bandido, dentro de uma cadeia, o Pareja promoveu uma rebelião histórica no estado de Goiás. Até hoje tem esse registro. Ou seja, olha quem que ele movimentou. O Lázaro movimentou quem? Ele. Então, se você comparar a proporção de poder, de influência, o Pareja está aí mais poderoso. E aí, no caso do Lázaro também, eu lembro de acontecer algo muito interessante, que foi as pessoas, quando a polícia demorava, as pessoas viam tantos policiais, tantas equipes, tantas forças de segurança atrás daquele único homem, e não pegava com o passar dos dias, começou a surgir algo, que era colocar o Lázaro como uma força mística. Eu cheguei a ouvir lá que o Lázaro se transformava em cachorro à noite, se transformava em cobra. É natural um negócio desse? Cabeça das pessoas é um negócio interessante. Nós sempre vamos querer achar uma resposta. Se a gente não acha uma resposta concreta, a gente começa a fantasiar. E a gente vai dar asas à nossa imaginação para chegar em algum lugar, porque a nossa mente precisa repousar em algum lugar que seja plausível. E aí a gente começa a criar. A gente começa a entrar numa imaturidade, como se fosse criança, que começa a fantasiar aqueles montes de coisas para resolver o problema delas. A gente também faz esse movimento. Só que, claro, depois a gente volta com mais rapidez para a realidade. Opa, pera lá. O cara não virou um cachorro e nem virou um morcego. Ele é um ser humano. Se ele é um ser humano, quais são as possibilidades dele? Ele pode estar escondido em algum lugar? Alguém pode estar protegendo ele? Aí a gente vai afunilando, do que eu imaginar que um cara só está no mato, escondendo no meio do mato, porque ele conhece muito bem aquele lugar. E, a gente perto de encerrar, como que uma caçada a um bandido acaba se tornando um negócio dentro da cultura popular? Mesmo que seja momentâneo. Porque tinha muito disso também. Você ia assustar as crianças. Antigamente, assustava os meninos com o homem do saco. Na época do Lázaro, eu lembro de falar, se você não quer tal, o Lázaro vai aparecer aqui. O antigo, famoso bicho-papão da nossa infância. Explica o negócio. O Lázaro virou bicho-papão. Mas, na verdade, é uma forma que esses adultos utilizam para se beneficiar ou tentar chegar a alguma coisa em relação às crianças. Então, falar de bicho-papão hoje em dia não está muito em voga. Bicho-papão não tem audiência. Mas, falar de Lázaro não tem audiência. A criança tem acesso ao Lázaro. Então, a mãe, o pai ou alguma autoridade pode utilizá-lo. Porque não é utilizar o Lázaro, mas é utilizar a força que ele tem, o contexto de onde ele vem, para poder chegar ao benefício que eu quero. Para a gente encerrar, por que essas caçadas, por que essas procuras a bandidos que cometeram crimes bárbaros muitas vezes, por que elas fascinam tanto e prendem tanto a atenção das pessoas? Para encerrar. Temos dentro de nós um desejo e fantasia que muitas vezes não conseguimos concretizá-las. Mas, se alguém puder concretizar por mim, se eu conseguir ver alguém concretizando o que eu desejo, isso me aguça nesse lugar. Isso me prende nesse lugar. E aí eu quero, então, estar naquele lugar. E isso, então, faz... E aí vimos que a sociedade, milhões de pessoas estiveram nesse lugar fantasiando, desejando que se fosse concretizado aqueles desejos internos que essas pessoas têm. E quando, então, o Lázaro, ele é pego e acontece toda aquela tragédia no final, nós vemos aí a sociedade se acalmando e isso parou de ser notícia logo depois, porque já vieram outras notícias, porque o nosso interno foi silenciado, foi acalmado, foi saciado. Obrigado. Esse aqui foi o Shouzo Abe Psicólogo Jurídico. A gente falou um pouco sobre o fascínio que as pessoas têm em acompanhar casos policiais de expressão, como o caso Lázaro. Valeu, meu irmão. É isso aí. Valeu, pessoal. Até a próxima.